Fala galera, beleza? Trazendo mais um comparativo do nosso Atom 3000G em estoque contra ele em Overclock. Dessa vez no Forza Horizon 4, 720p, preset gráfico no baixo, escala em 100%, ainda tem um preset mais baixo, que esse é muito baixo, mas a gente colocou só no baixo, galera. E pra vocês verem como dá diferença pra caramba fazer Overclock no seu Atom 3000G na Vega 3, melhora muito o desempenho no jogo. A gente vai testar na parte fechada aqui, olha essa parte que tá rodando a 30fps em estoque, em Overclock já pega 43fps, gente, a gente ganhou 13fps praticamente a mais aí, 12 a 13fps, apenas por colocar o processador em Overclock, então vale muito a pena. Lembrando que pra colocar em Overclock você tem que ter uma placa-mãe de suporte, e isso a gente fez esse Overclock na Asus Prime D450M Game em DR. Quem quiser comprar essa placa-mãe, a gente vai deixar links na descrição ali, comprando de lá, ainda ajuda bastante o canal. E eu ensinei passo a passo a fazer esse Overclock aí, é só clicar no card ali em cima que você vai ver o vídeo passo a passo como eu fiz esse Overclock e ganhei esse desempenho nos games, galera. Olha como melhora pra caramba o desempenho, chega quase pra ter 60fps dependendo da área ali em Overclock, então compensa bastante você fazer esse Over e ter muito mais desempenho. No seu Atom 3000G e em outros processadores que você comprar no futuro também, essa placa-mãe vai exportar Overclock, compensa demais pra sua máquina, pra sua jogatina aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o like pra te dar bastante canal. Caso goste, se assim, não seja inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhum teste. Se tiver algum pedido de teste aí no Atom 3000G em estoque ou Overclock, é só deixar nos comentários que a gente traz pro canal. E se você quiser comprar a Herdior aí, essa placa-mãe que a gente usou, processador ou a máquina montada, comprando os links de inscrição, ele ajuda bastante o canal, galera. Valeu pra todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri